Notícias agora do centro-oeste de Minas, uma quadrilha suspeita por furto de fios de cobre foi presa em bom despacho aqui no centro-oeste do estado. Os suspeitos se passavam por funcionários de uma empresa e estavam todos uniformizados e utilizavam até carros plotados com a identificação desta suposta empresa. De acordo com a polícia militar, dois suspeitos de 22 e 25 anos foram abordados no bairro Esplanada. Segundo a PM, eles estavam usando uniformes, capacetes, coletes e chegaram a colocar cones na rua para simular um serviço na rede e furtar os cabos de cobre. Outra dupla de 20 e 25 anos foi presa na estrada que liga o povoado de passagem, a BR-262. Eles confessaram o furto de cerca de 400 quilos de cabos que estavam na Fiorino. Os dois também estavam uniformizados. A polícia informou que os quatro suspeitos são de Belo Horizonte.